Tragam a Camila Rodrigues de volta aqui com a gente. Pessoal, é golpe em cima de golpe, né? Você viu aí a turma lá do golpe do novo número, daqui de Goiás aplicando golpe lá no Piauí, vice-versa. Agora me dá imagens do homem ali com as garoupinhas na mão, com as notinhas de 100. É mais golpe, viu? Esse cabra aí foi preso, ele é suspeito, na verdade, ele não foi preso não, ele é suspeito, olha lá, de aplicar o golpe do falso troco em casa lotérica. Eu tô curioso, como é que funciona esse, Camila? Pois é, Branquio, na verdade, esse golpe é troca de notas. A pessoa chega, esse homem, a gente inclusive tem as imagens aí, com bigodinho, tranquilão, com um monte de notas de 200 na mão e fala que quer trocar por notas de 100. Só que ele é muito ligeiro, muito rápido, dele consegue furtar essas notas de 100 reais sem que a funcionária perceba. Inclusive, Luari, desculpa, Branquinho, a gente recebeu informação de momento agora que ele foi preso, a nossa produção está checando, então a gente daqui a pouco traz as informações detalhadas de que ele foi preso e essa não teria sido a primeira vítima. Eu tô aqui com a funcionária dessa lotérica que vai explicar pra gente o modus operandi desse homem. Ele chega ali, nesse caso específico, Branco, ele chegou com 3 mil reais em nota de 200. E aí, qual é a abordagem que ele faz? Boa noite. Boa noite. Ele chega, passa as notas de 200 e pede pra trocar em notas menores. Aí a funcionária pega as notas de 200, confere na máquina e vai passar pra ele em nota de 100, 3 mil reais. Ao passar pra ele, ele pega as notas e só devolve pra ela, ele só pega e puxa, não dá pra ver, ele é muito rápido. Quando ele puxa as notas, não dá pra ver. Quando ela vai pegar as notas de 200 e passar pra ele, que é a hora que ele vira a mão, é que a gente vê que as notas estão dentro da mão dele. E aí, nesse momento que é rápido que ele puxa, ele devolve essas notas de 100 reais, ele alega o que nesse momento ali pra disfarçar? Ele fica parecendo que é estrangeiro, começa a falar uma língua diferente, né, pra que ela não entenda nem o que ele tá falando, que ele quer trocar em dólar. Ele fala que daquele jeito não serve, que ele queria em dólar. Isso, depois dele ver ela contando o dinheiro, ele fica parado, esperando, isso é um profissional, né? Se faz de desentendido. Exatamente, isso mesmo. E aí, Branquinha, a gente tem, eu até demorei perceber o momento em que ele puxa com uma das mãos, uma só mão, ele segura, né, esse bolo de dinheiro ali, 30 notas de 100 reais, parece ele contar, mas é o momento que ele consegue ludibriar a funcionária e puxa. E nesse momento desse vídeo aí, ele consegue puxar 1.100 reais, ou seja, 11 notas. Exatamente, 1.100 reais. Ao fechar o caixa, a gente conferiu 11 notas de 100 que ele conseguiu fazer, que ele conseguiu pegar. Isso, o corpo. E vocês só perceberam, depois, no final do dia, quando vocês fecharam o caixa, que vocês foram ver as imagens. Tá faltando muito dinheiro, de onde que veio isso? Isso mesmo, aí fomos nas filmagens, fomos olhar, aí olhando as câmeras, a gente não vê ele puxando, aí a minha patroa liga, fala, insiste, pra gente olhar novamente, aí nós fomos olhar, realmente ele tinha furtado. E ele parece ali, ele tá bem apessoado, o Branquinho chega ali, arrumado, de óculos, enfim, aparece ser uma pessoa bem tranquila, normal, mas ele dá esse jeitinho dele de falar outra linguagem ali, e fica falando o tempo todo também. Isso, isso, ele tem hora que, quando ele pega as notas de 200, ele pede a funcionária pra um bilhete federal, pra pegar pra ele. Ela pega, a hora que ela passa pra ele, ele devolve. Então, ele tenta ludibriar, falando outra língua que a gente não entende. E aí, vocês constataram, inclusive jogando num grupo de empresários da área de lotéricas, que essa não foi a primeira vez que ele praticou esse crime. Exatamente, isso mesmo. Ele tinha acabado de furtar outra loteria em outro local. E tem outra imagem de outras loterias também. Inclusive, vocês tiveram que fazer uma rifa lá na empresa também, pra conseguir repor esse dinheiro, né? ajudar a funcionária a não ficar com esse prejuízo. O sentimento agora de possivelmente ter sido ele preso, qual que é? Ah, eu tinha um alívio, né? Esperamos realmente que a justiça mantenha ele preso, que é isso que a gente espera. Muito obrigada, viu, pela sua participação. Branquinha, a gente tá, então, conferindo as informações que estão chegando pra gente, de que esse homem foi preso, foi levado para a central de flagrantes, e a gente vai apurar tudo direitinho. Mas as mãos dele, Branquinho, são muito rápidas. A gente consegue, eu demorei muito pra perceber que ele consegue puxar, e ele não puxa só uma, duas notas, ele consegue puxar onze dessa vez. Como a funcionária disse, né, ele aplicou esse golpe aí, em pelo menos outras duas lotéricas de ontem pra hoje aqui em Goiânia. Branquinha, eu volto com você. Olha só que malandragem, hein? Que mau caráter. Inclusive, chega essa informação de que ele teria sido preso, mas nós não conseguimos confirmar. Inclusive, se alguém for da equipe policial aí que efetou a prisão desse sujeito, ou o próprio pessoal lá da central de flagrantes, tem certeza que a televisão tá ligada no Cidade Alerta lá, nesse momento, me passa a informação. Pode passar no nosso WhatsApp aqui, ou me mandar no direct no Instagram. Passa a informação aqui, por favor, pessoal, pra gente confirmar se foi ou não preso, né, e dar o devido crédito, inclusive, às equipes policiais que se tiverem prendido, que prenderam esse falsário aí, que não tem um pingo de vergonha e fico dando golpe no pessoal. Pode mandar aqui no WhatsApp, ou pode me mandar no direct no Instagram lá, ou Douglas Branquinho lá pra mim, passa pra cá. Que aí a gente leva a informação aqui, vamos torcer pra que tenha sido pego. se não tiver sido, que seja logo. Valeu, Camila, até daqui a pouquinho.